Eu acho que esses 30 anos de carreira-tour que eu estou fazendo agora é o pontapé de saída também para a nova fase de Gil Cimedo mesmo também. Eu entrei em colaboração, em parceria com a empresa Classique. Estou muito feliz com eles também, estamos a colaborar muito bonito. Eles são muito profissionais também e eles têm os artistas, Soraya Ramos, Calema e tudo também. Estão a fazer grande trabalho com eles, mas juntos também, em parceria, vamos conquistar ainda mais o mundo mesmo juntos. Eu tenho muito, muito na mente para fazer ainda. Em primeiro lugar, aquelas colaborações que eu estou a fazer com os jovens, com a nova geração. Eu acabei de falar disso, mas vou continuar ainda. Vou trabalhar também com os artistas do Palops, mais também com os brasileiros, os portugueses também, claro, também. Vamos unir o mundo lusófono em primeiro lugar e depois vamos encarar o mundo mesmo. Vamos conquistar o mundo. O Michael Jackson foi a maior influência da minha carreira, porque eu fui para a Holanda com seis anos de idade e cheguei logo, vi o videoclip de Billie Jean, o disco-thriller que o Michael acabou de lançar e fiquei mesmo logo apaixonado e põe na minha cabeça, eu quero fazer isso também, eu quero. Logo já sonhava com o caminho de ser artista, caminho de subir em cima do palco e alegrar multidões. Então, o Michael Jackson é uma grande influência para mim e mesmo no meu estilo, eu misturei o pop, o som do Michael Jackson, o tudo, com a base de cabo verde e resultou em uma mistura única. Eu tenho uma baixa na minha vida, foi o meu acidente, mas graças a Deus eu senti resiliência, porque eu tive resiliência de voltar e de sentir tanto carinho, amor do povo, com tanta emoção. Eu lembro-me quando eu venho de volta depois do acidente, pela primeira vez no Cabo Verde, Gamboa, e tanta emoção, tanta gente a me abraçar, foi lindo. Então, mesmo que foi baixo, mas foi mesmo, como eu disse, a vida obrigou-me a dar um passo para trás para dar dois para frente. Eu acho que essa nova onda tem muitas, muitas vantagens e a música está muito mais aberta. Agora, agora, pode chegar só com a tua música no mundo inteiro, rápido, só metes no YouTube e no mundo inteiro podes ouvir a tua música. Então, acho que isso é vantagem mesmo, não precisas de grandes labels por trás para promover. Podes fazer a tua mesma coisa e promover no YouTube, no Spotify. Então, tem muitas vantagens. Eu acredito que essa nova fase é uma coisa muito bonita também. Preciso mesmo de colaboração, porque entre Palops mesmo, entre o lusófono, o mundo lusófono também. Porque eu sou muito conhecido no mundo do Palop, mas os portugueses, mesmo os portugueses, precisam também de saber qual é o gosto dessa música que a África trouxe. A África está a trazer sempre, porque a África é o futuro mesmo, a África é o futuro. Eu acredito mesmo que o nosso mundo vai ser principalmente influência, já foi influência da África, mas não assumido. Vamos tudo assumir que tudo vem da África e a África no futuro é mãe. A África no futuro é três motivos, é verdade. Eu acredito mesmo que o nosso planeta também tem uma pena que o nosso mundo vai viver a isaosa. Porque o nosso planeta litsutado festa clara depois 한다, será clichedido.